Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas e no vídeo de hoje nós iremos aprender como confeccionar o cabelo da bonequinha Mel. Essa é a terceira parte desse tutorial, se você quiser assistir a primeira e segunda parte, os links estarão acima nos cards e abaixo na descrição desse vídeo. Para fazer o cabelo eu já tenho um pedacinho aqui já adiantado. Para essa boneca eu estou fazendo o cabelo com duas cores, então eu fiz aqui metade da franjinha e um pedaço da parte de trás, aqui é onde vai ficar a orelha. Eu comecei trabalhando a partir da franja, o início vocês vão trabalhar 13 correntinhas, vão voltar na segunda correntinha a partir da agulha e trabalhar os 12 pontos baixos. E vão fazendo 12 pontos baixos, que é o tamanho da franja. Como estou fazendo duas cores, eu tenho aqui metade da franja, agora eu vou mostrar como trabalhamos direitinho aqui do outro lado com a minha outra cor. Você pode fazer de uma cor só, isso é da sua preferência, eu estou fazendo com duas cores. A minha franjinha aqui tem dez carreiras no preto, então eu vou trabalhar agora mais dez carreiras nesse amarelo clarinho. E toda essa peça ela é trabalhada com apenas uma alcinha, apenas na alcinha de trás. Aqui no início foi feita a correntinha, então tem apenas uma alcinha aqui sobrando para trabalhar. Então, vou começar já trabalhando na outra alcinha da correntinha de início. Então, eu prendo aqui a minha linha, vou segurar os dois fiozinhos soltos rente ao trabalho, para já ir escondendo esses pontos soltos, e vou trabalhar 12 pontos baixos aqui na outra alcinha da correntinha inicial, que foi feita primeiramente na cor preta. Terminado os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha, vou virar o trabalho, e vou trabalhar mais uma carreira de 12 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu venho aqui, enfiro a minha agulha dentro do ponto, e pego apenas a alcinha de trás. Terminada a carreira, novamente, uma correntinha, vira o trabalho. Observe que a correntinha é apenas para a altura do ponto. Eu volto exatamente no último ponto da carreira anterior para fazer o primeiro ponto dessa carreira. E vou trabalhando da mesma forma, pegando a alcinha de trás. Eu vou fazer as carreiras desse mesmo jeito, até eu obter 10 carreiras nessa segunda cor. Cheguei aqui ao final da décima carreira. A partir do final da décima carreira, nós vamos fazer mais 4 correntinhas, que vai ser essa parte aqui. Esse pedacinho aqui, que vai ficar, para vai formar o espaço da orelha. Então, aqui, cheguei no final da décima carreira, eu acrescento 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feita as 4 correntinhas, vamos virar o trabalho e trabalhar por cima das correntinhas pela parte de trás. Eu vou pular a primeira correntinha a partir da agulha, vou vir na segunda e vou fazer os pontos baixos. Primeiro. Segundo. Terceiro ponto baixo. Agora, aqui, no restante da peça, vamos trabalhar da mesma forma, pegando apenas a alcinha de trás. Cheguei aqui ao final da carreira, novamente, uma correntinha e viro o trabalho. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar 13 pontos baixos. Terminada a carreira de 13 pontos baixos, uma correntinha, vira, e mais uma carreira de 13 pontos baixos. Sempre pegando apenas na alcinha de trás. Terminada a carreira, na próxima carreira, vamos trabalhar, novamente, 13 pontos baixos. E no final da carreira, vamos acrescentar 7 correntinhas. Terminados os 13 pontos baixos, agora, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E da mesma forma que fizemos nesse pedacinho, vamos virar o trabalho e trabalhar as correntinhas por trás. Como foram 7 correntinhas, vamos trabalhar 6 pontos. Pulando o outro primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Trabalhados 6 pontos mais correntinhas. Agora, vamos trabalhar os três pontos baixos aqui no resto do trabalho. Completando, então, carreiras com 19 pontos baixos. Terminada aqui a carreira, uma correntinha, viro o trabalho. E a partir desse ponto, serão apenas repetições de carreira de 19 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra mostrar como vai ficar. Terminada a pecinha do cabelo, vai ficar desta forma. Aqui a franjinha, aqui os espaços da orelha. Aqui, para a parte de trás da cabeça, eu fiz dez carreiras em cada cor. Caso você vá fazer de apenas uma cor, você não precisa fazer desta forma que eu fiz. Você pode começar em uma dessas extremidades e fazer até o final, da maneira que eu preferir. Vai ficar desta forma. Aqui, na hora de costurar, nós vamos fechar aqui atrás. Finalizando a peça, eu fiz uma correntinha e desfiz a alcinha da agulha e deixei um fio bem comprido para costurarmos esta peça na cabeça da boneca. Agora, eu vou posicionar esta peça na cabeça da boneca e vou mostrar como vai ficar. Posicionei aqui na cabeça da boneca, para dar para entender melhor como vai ficar. Aqui a franjinha. Aqui o detalhe em volta da orelha. A parte de trás, onde vai encontrar o final das duas peças. E com este fio que eu deixei do arremate, nós vamos costurar todo este contorno aqui, rente a cabeça da boneca bem firme, com bastante cuidado. E aqui, na parte de cima, vamos fechar da seguinte forma. Nós vamos ir juntando estas pontas aqui em cima, como se estivesse fechando aqueles sacos que fecham só com um fiozinho. Vamos juntar tudo aqui em cima, assim, da cabeça e vamos costurar todos juntos. Até tampar toda a parte da pele e da cabeça. Desta forma. Então, eu vou costurar aqui a minha boneca e volto para mostrar como ficou. Ficou assim, depois de costurado. Bem fechadinho em cima. Agora, eu irei ensinar como vocês vão fazer os cachinhos. Os cachinhos vão ficar desta forma aqui. Depois, vamos costurar um em cada lado aqui da cabeça da boneca. Vai ficar assim, desta forma. Então, para começar, vamos fazer um anel mágico de seis pontos. Colocados seis pontos, vamos vir aqui na pontinha solta e vamos puxar para fechar este anel. Anel fechado. O anel fechado, o que eu costumo fazer aqui neste pedaço com uma peça pequenininha, eu simplesmente pego a ponta solta e puxo através da alça da agulha para eu marcar o meu anel. Então, temos seis pontinhos aqui neste anel mágico e iremos trabalhar dois cachinhos dentro de cada um destes pontinhos. No final, vamos ter doze cachinhos. Então, para fazer o cachinho, você vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho aqui minha linha na agulha, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto desta carreira. Feito o ponto baixíssimo, vou trabalhar 36 correntinhas. Terminada 36 correntinhas, eu vou voltar no segundo ponto a partir da agulha e fazer um ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo, eu vou repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento de três pontos, três vezes. Então, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, um aumento de três pontos. Então, coloco três pontos dentro do mesmo espaço. Novamente, um ponto baixo, em seguida, um aumento de três pontos. Novamente, um ponto baixo e um aumento de três pontos. Aqui, terminado as três sequências de um ponto baixo e um aumento de três pontos. Próxima sequência são dois pontos baixos, seguidos de um aumento de três pontos. Vamos repetir essa sequência quatro vezes. Então, fiz dois pontos baixos, agora, um aumento de três pontos. Terminada de repetir a sequência de dois pontos baixos e um aumento de três pontos. Agora, vamos fazer três pontos baixos. Três pontos baixos e um aumento de três pontos. Agora, vamos trabalhar até o final, apenas com pontos baixos. Chegada ao final, você vai ter algo parecido com isso. Pro caixa enrolar, é só você dar uma torcida no seu dedo, que ele vai assumir o formato certinho das curvas. Chegada aqui ao final, no mesmo ponto onde eu comecei, essa correntinha pra fazer esse caixa, eu vou colocar no mesmo ponto, mais um ponto baixíssimo. E a partir desse ponto baixíssimo, eu seguirei novamente com 36 correntinhas. E dessa forma, eu vou fazer por toda a volta. Em cada uma das alcinhas desse anel mágico, eu irei colocar dois caixinhos desses. E no final da volta, teremos 12 caixinhos. Terminei aqui as duas partes que faltavam no cabelo. Depois de fazer os caixinhos, vai ficar dessa forma. Aqui no anel mágico, cada alcinha do anel, eu coloquei dois caixinhos. Agora, nós vamos prender o anel mágico, costurar ele usando a agulha na cabeça da boneca. Quando eu finalizei, eu fiz um ponto baixíssimo e uma correntinha pra segurar a linha. E já cortei, deixando um tamanho pra poder costurar. Então, aqui, eu escolhi posicionar um pouco acima da orelha, na parte de trás aqui. E vou costurar normalmente com agulha de costura nos dois lados. Pra ficar mais ou menos assim. Então, eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Terminado, o cabelo ficou dessa forma. Agora, nós vamos prender a cabeça ao corpo. No fio que sobrou aqui na cabeça, eu já coloquei na agulha. Eu vou pegar aqui o corpo e vou encaixar a cabeça no pescoço. Encaixar a cabeça na posição, na altura de mais ou menos dois pontos pro pescoço. Então, na terceira carreira aqui do pescoço, nós vamos costurar. Normalmente, eu vou vir aqui e vou costurar os pontos no pescoço. Terminada de prender o pescoço, está pronta a nossa bonequinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer a sua bonequinha, publique no seu Instagram e me marque, que eu vou adorar ver os trabalhos de vocês. Os links para as minhas redes sociais estão todos abaixo desse vídeo, na descrição. Se você gostou desse tutorial, dê o like para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos. E se inscreva no canal.